Eu vi que alguém saiba essa Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há um mundo pra cantar E o que é que a vida fez a nossa vida? O que é que a gente não faz por amor? Mas tanto mais já me esqueci de esquecer O meu desejo é meu maior prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada pode ser reparado E o que é que a gente não faz por amor? E o que é que a vida fez a nossa vida? O que é que a gente não faz por amor? E o que é que a gente não faz por amor? E o que é que a gente não faz por amor? E o que é que a gente não faz por amor? E o que é que a gente não faz por amor? E o que é que a gente não faz por amor? E o que é que a gente não faz por amor? E o que é que a gente não faz por amor? E o que é que a gente não faz por amor? Lá está! Lá está! Eu estou dando isso aqui pra vocês ele está dando só pra mim Linda A galera que...